Ó, vamos filmar um pouquinho do dia a dia das Nova Yorkinas É... no Brasil Aqui eu estou passando perto do Nova York Aqui eu estou passando perto do meu banco Aqui não tem perigo nenhum fazer isso O que? A Camila manja no inglês Eu manjo o que? No inglês Eu estou... Freezing Depois você vai tirar o lado desse vídeo Ah... I need to choose my shoes Ah... Bye 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 Brasil